MÚSICA 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 Quem é que não tem desejo, quem é que não quer o dia, quem é que não vai lidar, se acertar na loteria. Quem é que não tem desejo, quem é que não quer o dia, quem é que não vai lidar, se acertar na loteria. Legenda Adriana Zanotto